Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é um vídeo em comemoração ao aniversário de Resident Evil aqui no dia 22 fez mais um aninho de vida, tá agora com 24 aninhos, 24 aninhos tá meio velhinho já né, né Resident Evil, já tá sentindo assim uma dorzinha nas costas não né, porque até os 24 hoje em dia dizem que é adolescente né, então velha aí estou eu mas eu vim trazer um unboxing especial pra vocês de um item que foi lançado no quinto aniversário da série Resident Evil, esse item era o meu sonho de consumo, ele foi meu sonho de consumo por muitos e muitos anos e eu ganhei do meu grande amigo o Thiago Hungria que é o maior colecionador de Resident Evil do Brasil e olha só gente, ele me deu a maleta do quinto aniversário sim, essa maleta é muito pesada, sim, ela é pesadíssima, mas olha só gente, que coisa mais bonita essa maleta ela é a coisa mais linda do mundo mas antes de eu começar a mostrar todos os detalhes dessa maleta maravilhosa eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like olha, se esse vídeo não merece o seu like, eu não sei mais o que merece gente pelo Thiago, vai, que deu esse presentão aqui pro Resident Evil Database pra eu trazer pra vocês pra eu fazer esse unboxing lindo pra vocês, vai se não for por mim, dá o like pelo Thiago, por favor e compartilhe o nosso canal com os seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube galera, essa maleta ela foi lançada em 2001 no quinto aniversário de Resident Evil lá no Japão e esse item ele é maravilhoso porque ele tem um monte de coisa aqui dentro não é só a maleta não, tá, não é só a maleta só pra começar, eu vou mostrar aqui pra vocês esse detalhe essa maleta ela é pesada gente, acho que tá cheio de papéis do senhor barriga aqui olha só gente, tá vendo, vocês estão vendo esse detalhezinho? tem um olho, tipo um olho do Birkin mas tem o escudo da família Ashford também a águia da família Ashford esse é só o primeiro de todos os detalhes que eu vou mostrar aqui pra vocês nessa maleta maravilhosa já que parece né, a maleta do senhor barriga pague o aluguel ai Deus, eu vejo chaves em tudo e agora ó, eu vou abrir a maleta, tá mas eu vou ter que colocar em cima da minha mesa aqui porque ela é super pesada, né ou eu sou muito fraquinha, não, gente ela é pesada mesmo, tá então eu vou abrir a maleta aqui pra começar a mostrar todos os segredos que tem dentro dela e depois eu vou mostrar o interior dela também que até dentro é cheia de detalhes a coisa mais maravilhosa você quer ver o que tem dentro desta maleta? olha só o interior desse neném, gente tcharam! olha só, tem o mesmo símbolo, né da águia e do olho do Birkin ó, nos detalhes dos botões ela tem vários bolsos e nessa parte interna aqui ó que é bem difícil tá gente, segurar essa maleta aqui porque ela é muito pesada tem tipo uma pasta com zíper e aí eu vou mostrar o que tem dentro de cada uma dessas partezinhas aqui pra vocês lembrando que essa maleta aqui, ela é numerada e no caso, eu não sei se vocês estão conseguindo ver porque eu não consigo aproximar mais do que isso da câmera mas o número dessa maleta aqui é o número 3105 depois eu vou postar mais detalhes da maleta lá no nosso instagram.com barra residentevo database então sigam lá no instagram que aí eu consigo lá mostrar com mais detalhes tá, tudo bonitinho as fotos do interior da maleta porque eu não consigo aproximar mais do que isso aqui na tela pra vocês até porque ela é muito pesada e meus braços que lutem, né pra ficar mostrando aqui todos os detalhes da maleta mas lá no instagram eu vou mostrar com mais detalhes e essa maleta ela vem até com um negócio que você pode, ó colocar um extensor pra carregar tipo no braço assim como se fosse uma bolsa então você, ó você encaixa, tá vendo esses pininhos aqui, ó e aí você pode carregar aqui, né no ombro, né como se fosse uma bolsa a tiracolo mesmo, né em vez de você carregar ela como se fosse uma pasta será que era assim que o Leon levava a maleta dele? não, claro que não porque a gente não vê, né o que o Leon faz com aquela maleta do residentevo 4? de onde ele tira aquela maleta? está muito engraçadinho, hein, Robin? bom, gente vamos continuar então o nosso unboxing aqui em um dos bolsos da maleta vocês encontram esta caneta aqui que é maravilhosa e eu vou tentar focar esse detalhe aqui pra vocês nessa caneta cara, essa caneta lá é pesada não sei se vocês estão conseguindo ler porque eu estou tremendo um pouco mas está escrito Biohazard Anniversary aqui 2001 tá vendo? é o olho do Birkin na águia da família Ashford tá vendo? que coisa mais linda, gente e ela é muito bonita essa caneta eu vou tentar mostrar pra vocês de um jeito que vocês consigam ver bem direitinho mas ela é muito bonita e muito pesada e aí você clica aqui, ó e ela está quebrada e ela é assim mesmo, né porque ela não essa maleta é usada, né, gente mas ela já está clicada então, né mas olha só que coisa mais maravilhosa eu tenho até dó, gente de usar uma caneta dessa porque ela é muito perfeita e está escrito mesmo Biohazard Anniversary 2001 do jeito que eu mostrei ali pra vocês eu acho que deu pra ver direitinho, né e aí também vem junto com essa caneta no mesmo bolso tem também este anel que pra mim fica gigantesco, né mas eu vou mostrar também o detalhe dele aqui pra vocês que também é, né o olho do Birkin vamos focar gente, eu sou péssima pra isso não fiquem bravos comigo, mas eu sou realmente muito ruim pra isso peraí deixa eu trocar de dedo aqui olha só super bonito também só que esse não está escrito nada e assim, né é gigante pra mim, né gente, ó pra vocês verem, ó ó, fica dançando no meu dedo mas, né, gente é um item de decoração não é verdade? e ele vem dentro dessa bolsinha aqui né, o anel então é só um dos segredos de dentro de um dos bolsos dessa coisa mais maravilhosa chamada maleta do quinto aniversário vou deixar um item aqui por último porque ele é relacionado com o outro item que eu vou mostrar pra vocês então vou guardar aqui a caneta e vou guardar o anel no bolso e vou abrir o outro bolso aqui que tem mais algumas coisas bem interessantes olha só essa maleta ela tem uma chave então você pode trancar a maleta e aí você vai se sentir num puzzle de resente você coloca em outro lugar aí tipo quando você vai checar assim existe uma chave eu não tenho esta é uma maleta mas eu não tenho a chave é tipo chave escrita em verde assim que é pra lembrar que você tem que ter a chave então essa é a chave da maleta e aqui também vem um lindo chaveiro também com o mesmo símbolo eu vou até mostrar aqui pra vocês o chaveiro ele tem o mesmo símbolo da maleta aqui ó dá pra ver um pouco melhor o Biohazard quinto aniversário acho que vocês vão conseguir ver melhor agora porque tá maior Biohazard anniversary 2001 e atrás também tem outro detalhezinho muito legal que tá escrito também ó Biohazard 5th anniversary olha só que coisa mais linda que é agora desfocou em mim né mas eu que gente me dane né gente o importante é mostrar essa coisa linda dessa maleta né e aí esse é o segredo de mais um dos bolsos e aí quando você abre esse aqui eu vou deixar por último né porque eu não vou mostrar agora quando você abre a parte interna da maleta que tem tipo como se fosse um zíper né é tipo como se fosse uma bolsa ó ela solta ó uma bolsa avulsa tá vendo você pode até levar só assim também e isso é muito legal então ela também vem com esse mesmo símbolo do aniversário deixa eu ver se eu consigo focar o símbolo pra mostrar aqui pra vocês não tá focando na verdade a iluminação não tá ajudando né mas olha aí ó que é do quinto aniversário também esse símbolo né que é da família Ashford com o olho do Birkin e aí dentro aqui isso aqui eu pirei gente sério de verdade eu pirei com isso aqui porque eu não tinha mostrado pra vocês mas esse jogo ele vem com esta pastinha aqui eu amo esse símbolo do quinto aniversário que é o mesmo símbolo do Esker's Report né e aí a gente tem isso aqui quando você abre aliás deixa eu mostrar a lateral aqui né ó aqui símbolo do Playstation né que ele foi lançado com os jogos de Playstation na época né e inclusive foi lançado junto com o Code Veronica X né pro Playstation 2 né e aí quando você ó atrás aqui o verso quando você abre olha o que você tem aqui dentro que até já espoileou o bagulho Resident Evil 1 Resident Evil 2 Resident Evil 3 em CDs aqui sendo que o 2 é a versão DualShock tá essa versão do 2 aqui é DualShock tá e aqui se você reparar no detalhe do CD cada um desses CDs aqui eu vou focar em cada um deles pra vocês conseguirem visualizar mas vocês estão vendo que aqui tá escrito quinto aniversário no meio olha só tá vendo tá escrito quinto aniversário pra mostrar que faz parte do mesmo pack olha aqui e aí aqui ó quando você abre né você vê que tem essa é uma pastinha né e aqui tá dizendo dos lugares ó dos CDs né tem Resident Evil o Biohazard o primeiro né Biohazard Biohazard 2 DualShock DualShock Version Biohazard 2 DualShock Version então aqui é o CD1 CD2 CD3 e o Biohazard 3 Last Escape né e aí aqui é o quarto CD e aqui tem dois espaços livres ó se vocês olharem vocês vão ver assim ó Free Disc ó Free Disc tá vendo é pra ter dois espaços vazios realmente e não quer focar gente eu sou péssima nisso né eu não sirvo pra isso mesmo né mas enfim né e aí olha só gente que lindo também que tem aqui dentro ó agora focou ó e aí aqui você vê realmente tem dois espaços vazios né aqui dentro dessa caixinha por quê porque como eu disse o jogo ele foi lançado essa maleta foi lançada na mesma época que o Resident Evil Code Veronica foi portado pro Playstation 2 logo vem o Biohazard Code Veronica que é a Kanzenban né que é a versão Complete para o Playstation 2 e aqui está este lindo neném não é verdade e aí aqui ó se você abrir se você abrir se você abrir tem o manual e a demo de Devil May Cry para o Playstation 2 Trial Edition e o outro CD é o próprio Code Veronica né que na versão de PS2 é um CD só não é que nem na versão de Dreamcast que são dois CDs aqui ó estou tentando focar para vocês verem bem bonitinho mas aquele ele tem bastante brilho né ou seja você pode colocar esses dois CDs dentro ali da caixinha onde estão os espaços vazios e aí achou que não ia vir o livrinho ah vem vem os livrinhos de cada um dos jogos aqui dentro então ó aqui tem um saquinho com os três livretinhos porque na época gente nessa época os jogos eles tinham livrinhos tá então ó vem o livrinho do 1 aqui aqui o verso o livrinho do 2 que é DualShock inclusive e eu não tinha Resident Evil 2 DualShock eu não tenho o americano por exemplo olha só e o livrinho do 3 vem os 3 livrinhos dentro deste saquinho e o último item dessa edição da maleta do 5º aniversário eu já mostrei aqui no canal que é o Wesker's Report ó vocês que estão vendo aqui esse é o Wesker's Report que é um conteúdo canônico extra-oficial quer dizer hoje em dia a gente meio que confronta a canonicidade desse material aqui apesar de ele ter sido trazido à tona mais uma vez em 2014 quando a Capon lançou Resident Evil remake em versão HD o HD remaster na versão japonesa tem o Wesker's Report na versão japonesa e com as cutscenes melhoradas então eu vou deixar linkado na descrição a gente tem aqui no canal o Wesker's Report japonês lembrando que tá todo em japonês né gente mas enfim esse aqui não ele tem a dublagem do Richard Log né que era o Wesker nessa época né por causa da época do Resident Evil Vocô de Verônica e esse aqui é o Wesker's Report que vem dentro ó olha só e aí quando você abre dentro também ele tem uns livretinhos também tem uns uns papeizinhos né ó ele tem esse folhetinho aqui que é o conteúdo né desse DVD que tem aqui ó o Wesker's Report o trailer do Cô de Verônica e o Director's Hazard que é uma entrevista com todos os produtores e diretores do Biohazard Team na época que era a equipe Biohazard né que era encabeçada pelo Mikami e aí aqui tem outro outro CDzinho aqui outro folhetinho aqui também só que ele tá todo em japonês eu ainda não sei ler né gente então paciência né mas ó aqui muito legal e aqui tem o DVD olha só esse aqui é o DVD do Wesker's Report Not For Sale né tipo os varejistas não podiam vender esse CD separado desse pacote todo da maleta do quinto aniversário bom já coloquei a minha maleta aqui do lado de novo então eu quero que vocês deixem aí nos comentários por favor o que vocês acharam desse unboxing o que vocês acharam desse item tão maravilhoso de coleção que era o meu sonho de consumo várias vezes eu tentei fazer um plano pra comprar mas eu acabei ganhando de presente do Thiago Hungria que é o maior colecionador de Resident Evil do Brasil ele tá se empenhando bastante mesmo em adquirir absurdamente tudo de Resident Evil pra poder fazer um dia um museu o Thiago ele é tipo Spencer ele tem uma utopia ele tem um sonho e vamos ver se um dia esse sonho há de se realizar amém o Wesker vai abençoar o Thiago e Thiago muito obrigada por esse presente incrível eu ainda falei Thiago eu não tenho como pagar esse negócio né então eu agradeço de verdade e fica aqui a minha retribuição colocando o Instagram do Thiago onde ele coloca toda a coleção dele na descrição o link o link do Instagram do Thiago vai ficar na descrição então sigam ele lá pra vocês verem que ele sempre mostra as últimas aquisições e tudo mais e aí a gente fica só né babando mesmo né então vai lá pra ficar babando que nem eu também fico galera não se esqueçam que vocês podem nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês e assim você tem várias recompensas é como se fosse a assinatura aí de um serviço de streaming um Dataflix né então você pode nos apoiar assinar o nosso conteúdo exclusivo a partir de um real por mês no cartão de crédito você coloca lá no cartão e aí você esquece e isso ajuda muito pra que a gente possa continuar crescendo e expandindo a nossa criação de conteúdo sobre Resident Evil se você preferir apoiar diretamente aqui pelo YouTube você pode clicar no botãozinho seja membro embaixo do player e nos apoiar a partir de R$3 por mês R$3 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 posso mais falar do R$3 que a moça do R$3 tá processando todo mundo mas em minha defesa eu nunca zoei ela eu acho bizarro é a Ana Furtado ficar R$3 aí a moça R$3 aí ela R$3 R$3 tipo não o idiota R$20 enfim vocês podem nos apoiar por R$3 por mês e aí você tem acesso a várias recompensas então dá uma olhada nas nossas recompensas aí e assina o Dataflix que eu acho que às vezes tem conteúdo melhor porque muitos serviços de stream por aí pronto falei sou dessas e não se esqueçam também que a gente tem uma caixa postal inclusive essa caixa gigante né que veio a maleta aqui veio uma caixa lindona assim bem grande pesada veio na nossa caixa postal mais uma vez obrigada Thiago e que Spencer lhe dê em dobro porque eu sou pobre né o Spencer é milionário a gente tem uma caixa postal então se você quiser mandar alguma coisa aqui pro Resident Evil Database pode mandar lá na nossa caixa postal e avise pelo nosso instagram.com barra Resident Evil Database por mensagem privada manda um direct lá com o código de rastreio ou só avisa que você mandou pra que a gente possa ir lá na agência buscar eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau tchau tchau